São tantos cosméticos, tantas maquiagens, que quando a gente começa a se maquiar e colocar os cremes, o que vem primeiro? Como usar? Como fazer o skincare? O nosso dermatologista Dr. João Simão conta pra gente. Dr. João, aquela bancada que tem creme, creme pro olho, creme pro rosto, pra testa, base, blá... Como usar tudo aquilo? Existe uma ordem? Existe uma ordem e hoje a tendência é ser minimalista, utilizar o mínimo possível e com agentes que você tem o máximo de eficácia. Então não ficar abusando assim demais também, usar 20 coisas, ninguém tem tempo pra passar 20 coisas antes de sair de casa. Então diminuir, fazer o mínimo e o mais eficaz possível. Bom, antes da gente falar da ordem, vamos falar então dessa questão da quantidade? Por quê? Tem pessoas que acham, né? Que quanto mais usar, mais efeito terá. Isso não é verdade? É mito isso? Não é verdade. Tem coisas que não são compatíveis, né? De repente você pode usar uma coisa que não é compatível com outra, uma coisa que atrapalha a outra. E dependendo do seu tipo de pele, se você tem pele oleosa com tendência a acne, se você usa muitas coisas, você, vamos dizer assim, obstrui a sua pele, é um termo leigo assim, e você tem acne, você tem espinha, você tem cravo, você obstrui, vamos dizer, os poros. Você não fala, ah, obstruiu os poros. Isso é verdade. Você tem uma acne cosmética. Uma acne que é desencadeada pelo uso excessivo de cosméticos ou uso de cosméticos inadequados. Quer dizer que essa coisa de passar um por cima do outro, não. Pode passar um por cima do outro, mas desde que tenha uma lógica. Uma lógica, pronto. Muito bem explicado. Tem que ter uma lógica e lógico que o ideal é sempre ter uma orientação. Isso, última sequência. Então vamos falar de manhã. Então você acorda de manhã, primeiro, higienização da pele. Então você vai higienizar a sua pele, tirar ali a oleosidade que ficou durante a noite, ou o produto que você usou à noite, então você vai higienizar a sua pele. Dependendo do tipo de pele, você pode usar tônico ou não, que é um passo a mais para tirar um pouco mais da oleosidade. Mas uma boa higienização já é suficiente com um sabonete que não agrida a sua pele, que também não remova demais a sua barreira cutânea, a sua barreira de proteção. Depois você vai utilizar um produto à base de um sérum, que é um tipo de produto de consistência do cosmético, que pode ter uma vitamina C, pode ter algum outro ingrediente ativo de tratamento para a sua pele de manhã. Na sequência, o hidratante, então é muito importante usar o hidratante, mesmo que você tenha pele oleosa, tem esse mito de usar na pele oleosa hidratante. Tem que usar hidratante na pele oleosa, mais hidratantes específicos para a pele oleosa. E na sequência, o protetor solar. Então são poucos passos, minimalista, que você tenha uma boa eficácia, por exemplo, no seu cuidado de manhã, um cuidado rápido ali de manhã para você sair de casa. Bom, aí cuidou da pele, mas aí vem a maquiagem. Ela vem depois disso tudo? Isso, para as mulheres aí passa a maquiagem por cima. A maquiagem finaliza, logo depois do protetor solar você usa a maquiagem. Bom, fez isso de manhã, e aí o dia corre. Como é que é no decorrer do dia? Bom, aí tem duas situações. Se você ficou num ambiente mais fechado, que você não vai se expor ao sol, que você não vai sair, não precisa reaplicar o protetor solar, não precisa retocar. Se você sai durante o período do dia para o sol, se você pega carro, se você vai para a rua, alguma coisa, é importante reaplicar o protetor solar. Se você fica mais em ambiente fechado, não precisa fazer mais nada. E na hora de usar a maquiagem, às vezes a gente vai comprar uma maquiagem e tem lá uma base que vem escrito, proteção solar. Essa base com proteção solar, ela está valendo, pode ser, ou é diferente a gente usar um protetor solar e depois vir para a maquiagem? Depende muito da exposição solar que você vai ter durante o dia. Existem os protetores que já têm cor, e eles têm o fator de proteção alto, 50, 60, indicado para as pessoas que têm pele clara, que se queimam facilmente ao sol. Então, dê preferência para esses protetores que já têm cor, que já têm uma cobertura boa, e você pode utilizar por cima essas bases que normalmente têm uma proteção mais baixa. Mas se você tiver um ambiente mais fechado, não tem uma pele muito clara que se queima facilmente, não tem uma exposição solar muito alta, você pode sim utilizar essas bases que têm uma proteção menor. Mas se a exposição solar for alta, o indicado é passar o protetor com um fator alto e depois a maquiagem por cima que tem essa base, que tem normalmente uma proteção mais baixa. Bom, nós acordamos de manhã, já entendemos como deve ser feito à tarde, e na sequência, à noite. À noite, importante, não durma de maquiagem. Tire a maquiagem, remova completamente a maquiagem. Tem produtos específicos para remoção de maquiagem, e não só para limpeza, então remova a maquiagem e depois faça a higienização. E aí, para dormir, você vai seguir a indicação do seu dermatologista. Normalmente vai ter um creme anti-envelhecimento, ou às vezes um creme anti-manchas, um produto anti-acne, depende da indicação do seu tipo de pele. E aí você dorme com o seu produto ali, fazendo efeito durante a noite, e no outro dia faz a sequência tudo de novo. Agora, vamos lá. Essa questão da higienização à noite, esses produtos demaquilantes, para tirar a maquiagem, é diferente usar eles, ou simplesmente pegar um sabonete e lavar o rosto? Muitas vezes o sabonete só, ele não consegue tirar toda a maquiagem mais profunda, que fica ali dentro dos poros. Então é importante usar um demaquilante, um óleo de limpeza, um produto mais específico para retirar a maquiagem primeiro, e depois você lava no final. Olha só, gente, quem então vai só no sabonete, ó, nada disso não. É importante sim. E às vezes fica resíduo. Fica resíduo lá. É verdade, se a gente passa um sabonete, deixa eu passar esse demaquilante, para ela ainda ter maquiagem, né? E dormir com a pele limpa é importante. Limpa e depois aplicar o produto para dormir, né? Dormir sem nada no rosto, eu vou falar que às vezes a gente tem preguiça e não passa nada para dormir. Mas pelo menos um serum, um ativo ali, um antienvelhecimento, pelo menos um hidratante, dorme no rosto com ele. É. Bom, gente, olha só, hoje vocês ganharam um presentão, hein? O skin care. Perfeito, completo, de manhã, de tarde e noite. Doutor João, o pessoal vai ter que pegar essa matéria, guardar, bem guardada, para assistir todo dia. Todo dia. Não se esqueça, gente, pelo menos hidratação, limpeza adequada e protetor solar, e algum serum de tratamento, são passos simples que você pode fazer no seu dia a dia, e tem uma pele bem legal. É isso aí. Vou fazer um recorte dessa matéria lá para o nosso Instagram, Instagram do doutor João, que tem excelentes dicas, porque essa, gente, nós vamos ter que assistir muitas vezes. Obrigada, querido, mais uma vez pela sua presença. E ficamos aqui com o nosso quadro Saúde, levando dicas maravilhosas para você.